Atenção, Miss Caipira, contando o tempo! Salve, santos negros, Nossa Senhora do Rosário Salve, São Benedito, Santa Efigênia, salve! Segundo contam, São Benedito sempre foi um homem muito humilde e caridoso. Quando foi viver no convento como frade, foi escalado para trabalhar na cozinha. Era o responsável pela dispensa. Sentiu-se surpreendido em pecado e não soube o que fazer. E levas aí na dobra do teu manto, irmão Benedito? E Benedito, sem saber o que dizer, respondeu, Rosas, meu senhor. Ah, pois mostra-me, quero ver de que qualidades são. Benedito, confuso, trêmulo, desdobrou o manto franciscano. E em lugar dos alimentos suspeitados, apresentou aos olhos pasmos do superior uma abraçada de belas e perfumadas rosas. Música 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 Andei buscando arrozeiro uma rosa de cheiro pra te dar Eu fui panhar água na ponte, sereno da noite, mandou me avisar É noite de lua cheia, uma paixão de luar É noite de lua cheia, uma paixão de luar Eu quero esse namoro mar criado, floreada laranjeira, me esperando não voltar Eu quero esse namoro mar criado, floreada laranjeira, me esperando não voltar Ai, eu quase vou te saudar, e oito é uma melodia cariá Música 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 Música